Olha, a família de um homem de 34 anos morto com golpes de picareta numa confraternização de Natal tá pedindo justiça. Segundo o pai e a irmã da vítima, a principal suspeita do crime está em liberdade. Se apresentou na delegacia e foi embora pra casa. É a lei, né? Vamos ver. Há 18 dias, esta família enterrou Alex Vieira de Souza, de 34 anos. O pedreiro foi morto com golpes de picareta depois da festa de Natal. Mas sofrendo demais. Isso é uma dor que eu não desejo pra pai nenhum, nem pra mãe nenhuma. Era final da madrugada do dia 25 de dezembro. Alex saiu de uma confraternização e foi para outra, na casa da suspeita do homicídio. Um desentendimento envolvendo o cachorro da suposta agressora teria sido o estopim para o crime. Acho que ele pegou e entrou num beco, o cachorro mordeu ele. Ele deu um tapa no cachorro, ela deu um tapa na cara dele. E após isso, a mãe dela fez ele sentar várias vezes na cadeira pra ela bater nele. Depois de bater no pedreiro, mãe e filha teriam deixado ele sair da casa. A suspeita dos parentes de Alex é de que a dona do cachorro mudou de ideia. Ela pegou a picareta e perseguiu a vítima. Ele saiu correndo. Acho que não sei se ele agachou, caiu naquilo ali, naquele momento. Ela foi com tudo na cabeça dele e só deu na cabeça. O crime bárbaro aconteceu no meio da rua, na área urbana de Malacaxeta, no Vale do Mucuri. Após gritar que havia matado Alex, a suspeita, de 29 anos, foi pra casa. E segundo testemunhas, recebeu a ajuda da mãe para fugir. Ela jogou a picareta nos ombros e falou, matei, matei, matei o desgraçado. E voltou pra casa. E voltou pra casa da mãe dela, lá ela contou a mãe dela, a mãe dela deu fuga pra ela. Colocou ela em um carro. Colocou no carro e deu fuga pra ela. Entendeu? Portanto, acho que no meio da fuga, o carro dela estragou. Eu não sei se ela bateu, o que aconteceu, que no outro dia o carro dela estava todo estragado. Alex chegou a ser socorrido no hospital da cidade e transferido para Teófilo Otone, mas não resistiu. Ele chegou muito ruim no hospital e o médico já tinha avisado o meu pai, que talvez não passava daquela. A suspeita do crime se apresentou à Polícia Civil de Malacaxeta, dias depois do homicídio. E segundo a família de Alex, continua em liberdade. Quando o policial falou que ela apresentou, já tinha uns cinco dias depois. Ela chegou e ia à delegacia? Foi à delegacia. E ela confessou o crime? Eu não sei, o policial disse que não podia passar informação nenhuma. Mas ela está solta? Está solta. O pai do pedreiro está indignado. Três dias antes de ser morto, Alex teria defendido a suposta assassina dele numa outra briga. Meu menino estava na chonete, ela arrumou uma confusão lá, juntou a tumba para bater nela. Ele não deixou. Eles falavam que nela ninguém batia. Os colegas dele pegam e põem no carro a força para levar para casa. Para ele não deixar ninguém encostar nela e uns dias depois ela faz isso com ele. A família da vítima espera que a polícia dê andamento às investigações e prenda os envolvidos no crime marcado pelo motivo fútil e pelo modo brutal. A justiça ainda não foi feita, ela está andando para cima e para baixo. E o que mais dói na gente, porque quem está preso é meu irmão. Ele está preso debaixo da terra. Só quero justiça, entendeu? O cara não pode ficar dentro de sopa aí. É, são as nossas leis, né? A polícia civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias, motivo e autoria do crime. Confirmou que a suspeita se apresentou numa delegacia junto com o advogado para prestar esclarecimentos. Disse ainda que outras pessoas também foram ouvidas e que demais informações serão repassadas em momento oportuno. A polícia civil informou que instaurou um inquérito.